Eu tava falando com um amigo que mandou um vídeo do Renegade Mandei esse vídeo lá no grupo que eu tô Aí ele falou assim Até vou postar aqui no meu canal Pra vocês verem o Renegade dando problema Atolado Aí eu falei, meu, isso é até triste Porque hoje eles vendem gato pro lebre E a gente acaba sendo enganado Aquele Jeep Renegade Mas não é só o Jeep Renegade São vários produtos que a gente compra E eles enganam as pessoas hoje em dia Jeep Renegade era pra ser um Jeep Mas o vídeo que eu vou postar Mostra ele atolando como se fosse um carro qualquer Que qualquer pessoa compra e não ia ter problema Pra ir de um ponto até outro E no entanto eles cobram o olho da cara Num produto que não entrega o que tu tá pagando Então isso é uma fraude Não deixa de ser uma fraude Hoje em dia, nos tempos de hoje em dia O que mais tem é fraude nesse sentido Eu vou postar aqui E vou até deixar o link aqui Nesse vídeo que eu fiz Dessa postagem desse Renegade Tchau 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 Tchau